Xerife Toadster precisa de ajuda em Garden of Bomba 6 Estávamos tentando parar o exército de clones do Jester e da Evil Queen Boncilia Quando de repente os clones acordaram E agora Xerife Toadster precisa de ajuda para enfrentar o exército de clones Será que o Xerife Toadster, o nosso grande amigo, vai sobreviver? Vamos ver isso agora Se inscreva no canal do Pop Play Game Link na descrição Criançada, eu descobri que a Dreams Box prepara um presente perfeito de dia das crianças pra você Cheio de diversão, surpresas e alegria Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar a garantir o seu presente Os kits exclusivos da Dreams Box Onde a diversão ganha vida e a sua imaginação não tem limite Kits completos com uma seleção incrível de produtos dos jogos de Rainbow Friends e Garden of Bambam E muito mais E mais do que um presente, é uma experiência única Então chama o papai, chama a mãe para eles saberem como garantir o seu presente agora Comprar é fácil e seguro Basta visitar o site dreamsbox.com.br Escolher o jogo preferido do seu pequeno aventureiro O kit que ele mais gostar E clicar em comprar Não esqueça de usar o cupom HIGHBLOX com 5% de desconto E aguardar a diversão chegar à sua porta Com entrega rápida em todo o Brasil Minha indicação de presente do dia das crianças Com certeza é o kit da Dreams Box É uma escolha muito certa E para os pais que se preocupam com compras online A Dreams Box é uma empresa idônea Comprometida com a satisfação de cada família Nos disfarçamos de Jester Cara, precisamos enganar a Queen Boncilia E acabar de uma vez com esse exército da Queen Boncilia do mal Cara, se você quer que a gente acabe com esse exército do mal De clones da Queen Boncilia Não esquece de se inscrever agora no canal, beleza? Vamos lá Cara, eu estou como Jester E olha só, as minhas mãos são exatamente iguais as do Jester Vamos ver o que vai acontecer Parece que a Queen Boncilia está falando com a gente, cara Vamos ver se a gente consegue destruir esses clones Que a Queen Boncilia do mal e o Jester verdadeiro fizeram, cara Caramba, Xerife Toto, você acorda agora, cara Eu não sou o Jester, eu sou seu amigo Oh, eu pensei que você era inimigo Ah, você realmente sobreviveu ao mutagênico? Nossos pensamentos estão intactos Estranho, muito estranho Eu acabei encontrando seu controle remoto Aqui está Obrigado, Xerife Totser Mas temos um problema muito sério aqui Precisamos tentar tirar os clones que estão aqui dessa área, velho O que vamos fazer, Xerife Totser? Tem alguma ideia? Eu ainda não entendi como é que essas coisas aconteceram, parceiro A rainha está fora de controle Bire o Giggle O Jester está totalmente louco Sonhando com coisas que não deveriam sonhar O Jardim de Infância se tornou um lugar horrível para nós Nós precisamos acabar com isso Antes que se torne um lugar terrível Eu estou feliz que você está diferente Você está usando seus poderes corretamente Você não é um vilão É claro que eu não sou um vilão Xerife Totser, eu estou te ajudando Precisamos dar um jeito nesses bonecos Nesses clones, certo? Beleza, Xerife Totser, vamos lá Ai meu Deus Cara Os bonecos acordaram Meu Deus, Xerife Totser Eles são muitos, cara Rápido, vamos fugir Rápido, por aqui, parceiro Meu Deus, corre, corre, corre Cara, olha só a quantidade de Jester, os clones que tem ali Eles estão vivos Eles são clones Eu entendi, Xerife Totser Mas precisamos fugir daqui agora Eles estão vindo Rápido, fuja Eles estão se aproximando, Xerife Totser Rápido, depressa Oh, não Xerife Totser Encontrou uma maneira de fechar a porta Rápido Precisamos encontrar o painel que está escondido nessa sala Certo, Xerife Totser Vamos fechar essa porta agora Onde está o painel escondido com o botão? Vocês estão vendo alguma coisa? Meu Deus Xerife Totser, aguente firme Vamos encontrar o painel para tentar fechar essa porta agora Encontrei Xerife Totser Fechei Mas que estranho Parece que não está fechando Ali tem mais um botão Xerife Totser, aguente firme, amigão Consegui Ah Xerife Totser, você está bem? Estamos quase conseguindo fechar essa porta Meu Deus Precisamos encontrar outro botão Rápido, rápido Xerife Totser está segurando o exército dos gestos Onde está o próximo botão? Onde está? Ali Atrás da mesa Aperte, rápido Xerife Totser Uou Você está bem? Ah Ok Eu achei que nós não ficaremos vivos dessa vez O que? Um cartão vermelho E um dos gestos nos deu Caramba Que sorte é nossa Conseguimos vencer Esses clones Vamos ser If Totser Esta tecnicamente é um quarto É um quarto Mas parece que ninguém usa há muito tempo E para ser honesto Esta é a primeira vez que eu estou aqui Eu sei que existe um sistema de segurança Que costumávamos usar aqui Um lugar com vários puzzles Tente ver alguma coisa Atrás desses barris Tudo bem Xerife Totser Parece que tem alguma coisa aqui do lado direito Olha só Uma passagem secreta E parece ser uma porta Pequenininha, cara Ah O que? Mas de quem é essa mão, cara? Você viu, Xerife Totser? Parece que tem alguém aqui Vamos abrir devagar Esses barris aqui Empurrar esses barris Para poder abrir essas portas Uou Olha só Parece que são os Jesters Eles não desistiram ainda Xerife Totser O que faremos? Droga Estamos cercados Tem um exército de Jesters Atrás daquela porta Cuidado Muito cuidado Temos que afastar esses barris Para encontrar o botão certo Aqui tem mais um Beleza Ah, cuidado Uh, nossa Cara Parece que os Jesters Estão por todos os lados Beleza Vamos tentar achar o próximo Deve ter por aqui Algum lugar Ah, botões, botões Aqui Aqui, encontrei um Ah Nossa Pampã Me dê esse cartão Eu vou tentar abrir a porta Com ele Tudo bem Xerife Totser Mas tome cuidado Pô, ele subiu em cima do barril Ele é muito acrobata Caramba Muito bom, Xerife Totser Ah, muito bom Este túnel vai vir Vai ir direto para a rainha Olha este lugar, amigo Este jardim está cheio de segredos E esses segredos são essas passagens secretas Que eu já sabia onde estavam Eu acredito que a rainha vai se tornar uma pessoa boa Mas o poder que nós usamos tem que ser bom também Senão vai dar errado Você sabe Eu tenho orgulho de você Você vai fazer a escolha certa Agora Vamos unir nossas forças Nós precisamos Desvendar todos os segredos desse lugar Nós temos que ficar juntos, parceiro Não podemos ficar sozinhos Olha só Olha só É isso mesmo A coembolselha está lá embaixo Ah A rainha Eles parecem que fugiram Eu vou tentar parar eles Mas Xerife Totser sumiu também Ele está usando alguma coisa Que pegou do laboratório Eu sabia que ele estava tramando alguma coisa Mas não fui eu Eu juro Não é minha culpa O que? Você perdeu eles? Eu não acredito em você Seu Birgiggle Você falhou Você está com brincadeiras comigo Eu vi que o Xerife Totser passou por mim Eu sabia que você não ia conseguir fazer isso Xerife Jester Você é patético Jester Uou Não, não Pare com isso Pare Uou O que? Xerife Totser por uma rainha de gilvânio Ele está enfrentando a coembolselha do mal Ah não Parado aí Eu vou mandar você embora daqui Eu estou muito forte agora Meu Deus do céu Nossa, olha só o Stinger Flynn Mas onde nós estamos afinal Nossa, ele está falando sobre alguma coisa do mal Você tem que proteger a sua criança Humanos Humanos são criaturas misteriosas Mesmo fazendo coisas horríveis Eles conseguem também ter certeza do que é bom Olha só o Jumbo Josh Essa rainha Ela não está sendo influenciada pelo mal Mas ela pode ser controlada Esse mundo é estranho e incompreensível E a rainha pode se tornar parte dessa escuridão Parece que o Stinger Flynn está falando com a gente dentro de um sonho Nos dando conselhos ou alguma coisa parecida Estranho Será que isso é apenas um sonho? Com certeza é Você está tentando fazer alguma coisa É, você está tentando Algo está tentando ter sentido aqui, né? Meu Deus O que aconteceu com a gente afinal? É apenas uma teoria Mas realmente está tudo muito diferente Mas quem sabe Talvez Tudo que você Experienciou agora Pode acontecer de verdade Meu Deus O que aconteceu aqui afinal? Olha só Bambam Onde nós estamos? E por que o Bamba está vestido como médico? Será que tudo que passamos Será que tudo que vimos Não passava de um sonho? Ah, você voltou, amigo Você viu alguma coisa lá fora? Olha só Não passava de um experimento Estávamos desesperados Para salvar o Jester E conseguir derrotar A Evil Queen Boncilia, cara Só que de repente Fomos arremessados pelo Jester E não sabemos para onde fomos, cara A única coisa que sabemos É que o Stinger Flynn Começou a conversar com a gente Dar conselhos De que a Evil Queen Boncilia Era uma pessoa ruim Só que ela poderia Ficar do bem, cara Aí eu comecei a não entender mais nada E aí a gente acordou Simplesmente acordamos, cara Na sala aqui de um laboratório Que parece ser do Bambam E vimos o Bambam Conversando com a gente, cara Perguntando se estava tudo bem Agora eu não sei dizer para vocês O que pode acontecer Se nós realmente estamos acordando de um sonho Ou se o Jester e a Queen Boncilia Usaram alguma coisa na nossa mente Para confundir os nossos sentidos, cara Meu Deus, agora eu já não sei O que está acontecendo de verdade Isso nós vamos saber No próximo episódio, beleza? Reagindo aos desenhos Dos meus inscritos Se você quiser mandar um desenho para mim É muito fácil Faz que nem o Gael Vai lá no meu Instagram Arroba Highblocks Coloca nos stories com o seu nome E a sua cidade Que eu vou adorar receber Todos os desenhos Que vocês mandarem Aqui no canal Beleza? Então... Bora começar! E o nosso primeiro grande artista de hoje É o Gael O Gael tem 5 aninhos E trouxe para a gente O desenho dele aqui Da família de Garten Of Bambam E olha só que legal Inclusive estou vendo Que o Gael está me assistindo Ali atrás na TV Que legal Gael Parabéns! Adorei o seu desenho Viu? Ficou muito legal Tudo de bom E o nosso próximo grande artista agora É o Davi E olha só que legal O Davi trouxe para a gente A família de Garten Of Bambam Tem o Jumbo Josh O Bill of Bird A Queen Bolcilha O Xerife Tozer Está todo mundo aí Parabéns Davi Ficou muito bom seu desenho Viu? Tudo de bom E o nosso próximo grande artista agora É o Arthur O Arthur trouxe para a gente A família de Garten Of Bambam Com novos monstros também E ele deixou uma mensagem Aqui na foto Dizendo Mãe Posta para mim E marca o Highblocks Que vai aparecer no canal dele Chegamos nessa fase por aqui Garten Of Bambam Ficou muito legal Arthur Parabéns pelo seu desenho Estou vendo que você desenhou O Siríndio E o Stinger Flynn O Tartabird O Pila Bird E todos os outros monstros Que ficaram super legais Arthur Tudo de bom Viu? Parabéns pelo seu desenho E se seu desenho ainda Não chegou aqui no canal Não fique triste Vá lá no meu Instagram Arroba Highblocks E marca com o seu nome E a sua cidade Nos stories Que eu vou adorar receber Todos os desenhos Que vocês mandarem Aqui no canal Beleza? Tamo junto Puta! Tartabird